Alô, vamos embora Vamos começando de novo Vamos pra lá, vamos pra cá E não deixe o polo parar Vamos pra lá, vamos pra cá Lá no salão está quente e aqui fora tá chovendo O povo não quer saber, é cor que tá querendo Vamos pra lá, vamos pra cá O povo não quer saber se ele vai ou se vem Pra dançar samba de cor do povo O dia com verde pisando a chuva também Vamos pra lá, vamos pra cá Vamos pra lá, vamos pra cá O povo não quer saber se ele vai ou se vem Pra dançar samba de cor do povo O dia com verde pisando a chuva também Vamos pra lá, vamos pra cá Vamos pra lá, vamos pra cá Vamos pra lá, vamos pra cá Eita corpo, danada, quem me faz eu vadia Eu tiro o corpo e canto o corpo até o dia clarinha Vamos pra lá, vamos pra cá Vamos pra lá, vamos pra cá Lá no salão está quente e aqui fora tá chovendo O povo não quer saber, é cor que tá querendo Vamos pra lá, vamos pra cá Eitaroom pra lá Vamos pra lá, vamos pra cá Tire sapato de chinelo, tire também um brusão Pra dançar samba de cor do povo Batendo com abundanceuma Vamos pra lá, vamos pra cá Eitaroom pra lá, vamos pra cá Eitaroom pra lá Eitaroom pra lá O povo não quer saber se ele vai ou se vem A списada da samba do corpo O corpo do diabo 非常的 pior Fizendo a chuva também Vamo pra lá, vamo pra cá Mindo dentro do Pará Eita, coco, fundamental Quem me fez eu vazia Eu tiro o Oh Bicamo Que eludia clareia Vamo pra lá, vamo pra cá Mindo dentro do Pará Vamos pra lá, vamo pra cá Mindo dentro do Pará Mindo dentro do Pará Mindo dentro do Pará Mindo dentro do Pará Rapizal Rapizal Rai Obrigado.